Estamos no ar mestre, agora você vai passar seus recados, depois a gente vai reproduzir o vídeo de hoje, certo? Tá, no vídeo de hoje nós vamos mostrar o carro novo do Maurício e o carro novo do Juan. O objetivo desse vídeo, sinceramente eu não sei, mas é para mostrar para vocês que ele agora tem um carro novo. E o Juan também. Que porra de vídeo é esse, cara? Bom, eu acho que vocês acham para falar que eu comprei um carro novo, é um Honda Civic muito foda, e o Juan comprou o Audi também. E o que a gente vai fazer com esses carros é na verdade só se vingar. A gente vai atropelar o Hoodie Boy, porque ele deu um soco na cara do Juan, então a gente pretende se vingar disso e vamos atropelar ele. O Maurício tinha um sonho, né Cortella? Todos nós temos. E o sonho dele era ter um Honda Civic muito fera. E aproveitando que o Hoodie Boy atacou o Juan nesse último evento do Olimpia, nós compramos um Civic blindado para o Maurício para ele não ser atacado também, e compramos um out para o Juan. O que aconteceu foi que o Hoodie Boy me atacou, ele me acorreitou, fez essas tatuagens em mim, está vendo? Todas essas tatuagens aqui, ele que fez, inclusive, quando eu escrevi o nome, as iniciais do Renato aqui, no meu antebraço, e eu estou muito triste. Só tinha tatuagens que eu gosto e agora estou com essa tatuagem aqui. Eu sou orgulhoso dos meus amigos que de tanto fazer dieta, treinar, compacho e comer pudim, pudim não, desculpa, purerê de mandioquinha, chegaram a esse estágio de vida, de realização pessoal. Eu quero transmitir isso para vocês, com essa motivação, com os meus amigos, vou cumprimentar de novo. Fera. Vou cumprimentar o Maurício de novo também. Isso aí, Maurício. Meu, para mim é um prazer, mestre, de verdade, a gente agora poder se defender, né, Maurício? Porque o soco que o Hoodie Boy me deu me machucou mesmo, de verdade. E agora a gente tem um carro aí para se defender, né? E você que está em casa tem que seguir a metodologia da nossa vida, que é 80% trabalho, 20% família. Essa é a regra do 80-20, para você ter sucesso, não perca tempo com a sua família. Invista no seu trabalho, fique na academia, faça prancha e arrume competições para você se preparar. Isso aí, ó, foi depois de um treino que eles fizeram na academia do Bruno Moraes, né? Pegando um solzinho lá na lagoa de Araruama, e o Bruno está aqui, que eu não me deixo mentir, né? É verdade, meu camarada, a gente treinou forte, treinou pesado, porque bodybuilder é isso aqui, meu amigo. Tem que amar isso aqui, ó. Tem que correr na tua veia, meu parceiro. E a gente treinava pesado lá no CT Pump House, depois ia pegar um solzão na lagoa. Nossa! Olha só o visual, né? Olha o cabelinho. E os caras não estavam nem aí, meu irmão, não cortavam o cabelo, que se foda, sacou? Andava feio mesmo, fedeiros, hoje em dia não. Hoje em dia, olha no palco da competição, para e repara no palco. Todos os caras de cabelinho na régua, né? Disfarçadinho, porque hoje todo mundo corta o cabelo disfarçadinho, né? Experimenta chegar num shopping ou na praia, olha e volta. 95% dos homens estão com o cabelo disfarçadinho, né? Mas é isso aí. Olha que homem gostoso. Olha lá o Arnold. Meu, essa remada, os ortopedistas, assim como eu, adoram. Quando ele curva a coluna toda assim, fica igual um caracol, sabe? Nossa, as vértebras amam isso. Olha o que o treinador dele falou. Expande o peitoral. Joga os cotovelos pra frente. Fazendo uma rotação externa no úmero. Para de ser um imbecil pistolinha. Foi isso que ele falou ali em inglês, tá? Essa é a tradução perfeita. Tudo que eu falo pra vocês, olha lá, posa com os cotovelos pra frente, não pra trás. Pra trás é quando você estiver fazendo os bíceps duplo de costas. Ô Jorlan, se liga só, man. Depois, se você quiser o contato dos Danones da minha preparação, fala comigo. Já é? Ô Maurício. Por favor, desliga o microfone do rei aí. Pra que que eu sou a resta? Zul fudido. É, é. Já botei compressa de água quente hoje, daqui a pouco vou botar uns salompas. É, aqui é buribu. Sabiam que o Arnold era um puta maconheiro? Ninguém fala. É, que delícia, hein? Julião, todo mundo sabe que o Arnold fumava muita maconha, tá? Mas ele pode. Cara, as pessoas me perguntam qual era o tipo de... Mano, olha esse braço, velho. Vai se fuder. As pessoas me perguntam qual era o tipo de... Olha lá, tira a barra do chão pra fazer desenvolvimento. E você fica... Ai, vou botar almofadinha pra machucar. Amigo, cê vai machucar essa porra. Vai tirar pesado, vai comer. Desgraça. Olha o outro ali, olha lá. Puta que pariu, parece que o Lucas ficou bem. Vai falar e roubar o disco pra te cortar. Problema não, Jorlan. É nóis, meu véi. Se liga, as pessoas me perguntam qual era o tipo de periodização que o Arnold usava, tá? Qual o tipo de periodização que o Arnold usava? Cara, periodização ondulatória, tá, galera? Até porque ele tá em frente à praia. Na praia tem onda. Então é esse tipo de periodização que tem que usar. Certo? Meu. Lembrando que... Queria te falar só um pouquinho. Hoje eu acordei, eu olhei pra cama do meu lado. E por 30 segundos eu vi o mundo passar em câmera lenta. Maurício, vai falar da Roberta. Desliga aí. Pronto, desliga. Porra, o Muzi não dá não, meu irmão. Toda hora é Roberto. Roberto pra cá, Roberto pra lá, Roberto pra cá, Roberto pra lá. Puta que pariu, ninguém merece. Olha que remada fera. Lufherrino é muito impressionante. Eu prefiro o físico dele do que o do Arnold. E eu prefiro o do Ramon do que o dos dois. Que beleza. Que batalha, né, gente? Batalha dos oipemba. Essa aí era boa. Ô, Jorlan, o Ramer que faz esse carro é o Ramer que faz as máquinas do CT? Claro que não, né, eu imbecil. Isso aí é só a marca do carro. É diferente, tá? A marca dos aparelhos é Ramer com A. Que quer dizer martelo, tá? E o Ramer do carro é com U. Valeu? Tamo junto. Olha como ele tinha dimensões favoráveis pra fazer os exercícios. Olha, biomecanicamente. Ele tem comprimentos ósseos perfeitos pra fazer. Olha como o cotovelo é fino, o bíceps é largo, o antebraço é largo. Mano, muito seco, mas também bem retido. Impressionante, cara. Foi um dos maiores atletas que eu já vi. Esse. Olha como o bicho era seco. Nossa. Interessante a gente analisar também como era louro, mas também meio cabelo preto. Anilha. Será que ele vai no fitipira, meu? Eu acho que eu fruzia também, mas a maioria é assim. Eu desculpo. Assim que eu gosto. Eu queria saber se ele vai subir no fitipira, vocês sabem? Maurício, eu desligo o microfone do rio. Meu, que peitoral gostoso, né? Olha só o serrátio anterior, bem marcadinho. Como faz bem o supino, né, velho? Nossa. Olha só que maravilha. Mano. Deus abençoe. Sim. Olha lá, peitoral fibrado, fibrado do da vida. Esse. Que braços lindos. Meu Deus do céu. Tem uma foto clássica do Lee Priest fazendo um díceps de frente pro espelho. Com algum azarento do lado dele que eu não lembro quem é, que é uma foto maravilhosa também. Muito linda. Olha lá. Paralelazinha. Foda, né, baby? Paralela é um excelente exercício pra tríceps. Pega um pouco de deltóide anterior e peitoral também. Dependendo da angulação que você bota, trabalha um pouco mais um do que o outro. E paralela hoje em dia ninguém mais faz, né? Todo mundo só quer cabo, né? Molezinha. Ninguém mais faz essa porra. Pô, a roupinha dele tá foda, hein? Zero moda, né? Você arrumou no escuro. Roxo e vermelho. Caralho. Mas tá bom, vamos lá. Olha o antebraço desse miserável. Cara, lembra um pouco o Ramon, o braço dele. Ramon, não fala do Jorulano. Fala do Ramon. Fala do mercado, cara. Absurdo. Parece o tríceps do Zanca Fera. Gostei. Olha lá. Que braços potentes. Meu, tô assustado com os braços desse cara, velho. Olha só. Que densidade. Cintura amarrada. Olha lá. Que beleza de físico, cara. Eu tô impressionado de verdade. Eu nunca tinha visto esse vídeo. Ninguém tinha visto, né, Júlio? Por isso que o nome é React, né? O animal. Todo mundo vê a primeira vez e reage. Por isso que o nome é React. Eu nunca tinha visto esse vídeo. Eu nunca tinha visto esse vídeo.